E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e galera, no vídeo de hoje, mano, como vocês verem no título, vamos tá mostrando aí a localização, tá, da Ganvan, beleza galera? E do evento dos traficantes e também do baú do tesouro aí, né, do naufrágio aí, que tá tendo aqui no GTA, beleza? Eu já tô aqui na primeira localização, tá galera, da Ganvan aí, como vocês podem tá vendo aqui, eu vou mostrar aí no mapa pra vocês. A localização fica bem pertinho aqui de La Mesa, tá, como vocês podem tá vendo aí, e fica nesse biquinho aí. Então galera, já mostrado aqui a Van, vamos agora aí, estamos falando dos traficantes, tá, do primeiro evento dos traficantes aí, que eu vou tá indo lá mostrar pra vocês. E galera, o segundo evento dos traficantes fica bem aqui, tá, em Murrieta Wraiths, tá, vamos tá chegando aqui na casinha aqui, ó, vamos tá subindo, beleza? Subindo aqui você já vê aqui a mulher, tá, o traficante que vai tá vendendo aí pra você. E aqui no mapa, essa aqui é a localização, tá galera? Fica bem aqui em Murrieta Wraiths, como eu tinha dito pra vocês. E já vamos aí sem rolação, tá, indo aqui pro próximo local, tá? E galera, chegando aqui no próximo local, tá, você vai tá vindo aqui nessa ruazinha, tá, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês no mapa onde que é, ó, vou abrir, tá, tá abrindo aqui o mapa, tá? Fica aí pertinho de Chumas, tá, em Barranque Canyon. E chegando aqui, você pode tá descendo aqui embaixo, tá, que você já vai tá encontrando aí, tá, o traficante bem aqui, tá, ó, pra vender pra vocês. E galera, na próxima localização já chegamos aqui, tá, vou tá mostrando aqui rapidão aqui no mapa. Beleza, fica aí pertinho do Mar Alamo, tá, bem perto, bem aqui, fica bem pertinho aqui do Mar Alamo, tá, no norte da cidade, como vocês podem tá vendo aí. E fica aqui, tá, o traficante nessa casinha, beleza, tranquilo. Vamos tá mostrando aqui agora pra vocês onde que fica localizado, tá, o evento do baú do tesouro aí, do naufrágio, tá, que a gente também vai tá mostrando. Chegamos aqui, galera, como vocês podem tá vendo, já vamos tá coletando aqui o baú do tesouro. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês a localização, que fica bem aqui no mapa, tá, pertinho aí do Forte Zancudo, da ponte aí do Forte Zancudo. Você desce aí, tá, nessa entradinha aqui, que já vai ter aqui o baú do tesouro pra você tá coletando, beleza? Então, galera, resumidamente é isso, tá, vamos tá coletando aqui o baú do tesouro, bem rapidinho. E é isso aí, galera, isso aí foi o vídeo de hoje, eu espero aí que todo mundo tenha gostado. Eu sou o Conrader, fiquem todos com Deus aí, e ó, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho